agora nesse período do doutorado, né, que é uma contribuição da autora, filósofa e etnógrafa, a N. Mary Moll. Adriana, vou ter que te pedir para aguardar só um momentinho, eu acho que caiu a conexão nossa aqui da sala com o YouTube, caiu no YouTube, estão me avisando aqui. Então, eu acho que a gente tem que aguardar ver o que que o pessoal técnico fala aqui. Tomando uma agulha aqui. Isso. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo, tá muito bom o som aí contigo. Às vezes dá um enchiadinho para mim, mas eu não sei. É, esse pequeno corte eu acho que é coisa aqui da conexão. É. Voltamos? Eu vou tomar mais água. Posso tomar mais água? Digamos. Sim, pode tomar uma aguinha. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto